Um dos negócios de alimentação mais clássicos e antigos que existem no Brasil são as padarias. Até hoje elas continuam sendo sonho de consumo para quem quer abrir um negócio de alimentação, só que muita gente tem dúvida de quais são os preceitos básicos para se abrir uma padaria hoje em dia. O que eu preciso para abrir uma padaria? O que eu preciso saber para abrir uma padaria? Eu vou trazer aqui, claro, três dicas bastante simples e bastante fáceis de serem seguidas. E ao longo da nossa história aqui da Pix Treinamentos, eu vou trazer outros vídeos falando sobre este queridinho do mercado de alimentação. As padarias são as queridinhas de quem quer abrir um negócio e também dos clientes. Pergunta para um brasileiro aí se ele viveria sem uma padaria na esquina de sua casa. Acredito que a resposta seja um grande não. Então é impossível viver sem uma padaria perto de você. Mas se você tem dúvida ainda se deve ou não abrir uma padaria ou o que você precisa para abrir uma padaria, você encontrou o vídeo certo. Vem comigo para mais essa videoaula aqui da Pix Treinamentos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, nem vou falar mais da Pix Treinamentos, porque eu já falei várias vezes. Hoje nós vamos falar sobre padaria, esse tipo de empreendimento de alimentação que é muito clássico no Brasil, é muito antigo, agrada muitas pessoas, já que traz aí aquela alimentação básica do dia a dia, pães, frios, embutidos, queijos, leite, aquele mini mercado conveniência e tudo mais. E nós vamos falar então aí algumas coisas que toda padaria deve ter e que todo dono de padaria deve se atentar, deve ter bastante atenção em cima para que não perca cliente ou para que não perca para concorrência. E o primeiro ponto extremamente importante de entender para que uma padaria tenha sucesso é com relação à variedade de produtos. Hoje em dia uma padaria é mais do que um local que vende pães, frios e queijos. Hoje uma padaria é praticamente um espaço multiuso que oferece diversos tipos de alimentos e bebidas, desde o café da manhã, passando pelos clássicos pães, frios e queijos, e indo até o formato de um pequeno restaurante, um pequeno bar, alguma coisa desse tipo. Muitas delas, inclusive, trabalham no formato 24 horas, atendendo aqueles clientes que saem da balada, aqueles clientes que realmente dão uma fome ali de madrugada e a pessoa precisa comprar alguma coisa, não tem nada em casa, ela quer dar um pulinho ali em algum local e as padarias vêm tomando o espaço aí do que até então era só das lojas de conveniência que nós encontramos nos postos de gasolina. Hoje em dia, então, as padarias, elas são basicamente mini-mercados, mini-restaurantes e também padarias e confeitarias ao mesmo tempo. Então, invista na variedade de produtos, claro que sempre atento àquilo que os seus clientes consomem no dia a dia. Não adianta inventar também muita moda, inventar coisas ou muito modernas ou muito clássicas que não tem mais apelo nos dias de hoje. precisa aí ter uma boa pesquisa de mercado, entender bem o que o seu cliente consome aí na sua cidade, na sua região, para que você crie uma padaria mais eficiente, que você tenha produtos que sejam mais próximos daquilo que as pessoas consomem aí em volta. É claro que você não pode deixar de lado a inovação, mas tem que sempre ter um pé atrás, um cuidado especial com relação a isso, porque se a gente produz e não vende, é prejuízo, e prejuízo ninguém quer ter, nem padaria, nem restaurante, em nenhum tipo de negócio. Segundo ponto extremamente importante para que a sua padaria tenha sucesso, é horário flexível. Não adianta você abrir uma padaria às 9 horas da manhã, uma padaria, ela tenha uma prerrogativa, vamos dizer assim, ou na verdade, boa parte dos clientes imaginam que uma padaria deve abrir por volta de 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, porque tem muita gente que quer passar a tomar um café da manhã, quer comer lá o famoso pão na chapa com pingado, ou mesmo quer chegar cedinho para pegar um pão ali na primeira fornada, porque os seus familiares tomam café da manhã cedo. Não importa muito o motivo pelo qual as pessoas procuram a padaria cedo, o que importa é entender que uma padaria tem que abrir cedo, senão ela não tem nenhum sentido de existir, senão ela vira simplesmente um mini mercado. E até mini mercado abre bastante cedo também, aqui onde eu moro, em Campinas, por exemplo, a maioria dos mercados e supermercados aqui em volta de onde eu moro abrem aí por volta de 7 horas da manhã, 7 e meia da manhã, já é um horário bem cedo, mas na minha opinião, padaria tem que abrir por volta de 5 e meia, 6 horas da manhã para atender esse público de café da manhã e também para atender aquele público que quer comprar pãozinho de manhã, quer comprar o pãozinho bem cedo. O terceiro ponto que você vai achar bastante óbvio, porque você vai falar para mim que todos os tipos de negócio de alimentação tem que ter isso que eu vou falar, eu não deixo de concordar com você, mas nós estamos falando aqui de atendimento de excelência. Uma padaria, acredito eu, mais do que um restaurante, mais do que qualquer tipo de negócio de alimentação, tem que ter um atendimento excepcional, por um motivo muito simples. O restaurante, normalmente, ele está localizado nas zonas mais centrais da cidade. É muito difícil você encontrar restaurantes dentro dos bairros, o que eu quero dizer assim, naquela rua residencial você tem um restaurante. Existem, é claro, mas é mais difícil de você encontrar do que as padarias. As padarias estão mais conectadas, elas estão mais próximas dos seus clientes do que os próprios restaurantes. Então, por isso, ela tem que ter um atendimento muito bom, um atendimento muito eficiente, muito carinhoso com os seus clientes, porque, normalmente, o cliente de padaria, ele é muito mais fiel do que o cliente de restaurante, já que, normalmente, a padaria está na esquina da casa daquele morador. Por isso que, inclusive, uma dica interessante, na hora de escolher o ponto comercial para a sua padaria, é estar próximo a bairros residenciais, e não nos centros das cidades. E não naquela região onde você tem muita gente trabalhando. Se você estiver nessas regiões onde tem muita gente trabalhando, você vai ter que investir mais naquele serviço de alimentação, propriamente. Café da manhã, servir cafés da manhã, servir almoço, servir jantar, café da tarde, coisas do tipo. Quando você está mais localizado nos bairros e próximos às zonas residenciais, você vai investir mais no serviço clássico de padaria, aquela venda de pães, de doces, de frios, de mini mercado, de bebidas e tudo mais. Então, tenha um ótimo atendimento ao cliente, porque você vai ter clientes recorrentes, clientes fiéis, e se você vacilar com eles, a probabilidade dele trocar você pela outra padaria ali da esquina é muito grande. E o quarto e fundamental ponto é tenha estacionamento. Toda padaria deve ter um estacionamento, seja próprio ou seja vinculado a um estacionamento terceiro. O que importa é que quando o cliente sai do trabalho, por exemplo, e vai passar na padaria para pegar pãozinho, para pegar alguma coisa para levar para casa, ele tem que ter facilidade para estacionar. Se ele não tiver como estacionar, ele vai seguir reto e vai para aquela padaria que tem estacionamento fácil. Inclusive, aqui em Campinas, por exemplo, muitas padarias têm investido no wallet, têm colocado wallet para facilitar esse acesso dos clientes. Porque pensa comigo, se você cobra estacionamento, cobra aí 5, 10 reais para que a pessoa pare para ir na padaria, você está cobrando praticamente a metade, um terço daquilo que a pessoa vai gastar dentro da sua padaria. Dificilmente alguém gasta ali numa padaria mais do que 20, 30, 40 reais. Que é diferente de um restaurante, que a pessoa vai passar um longo período jantando, ou almoçando e vai gastar um pouco mais. Ou seja, a proporcionalidade do quanto se gasta em estacionamento versus o quanto se gasta no estabelecimento, num restaurante é muito menor. Numa padaria vai ser muito maior. Então, você ter o seu próprio estacionamento vai ajudar muito nessa decisão de escolha do seu cliente, em parar ou não na sua padaria. Então, invista em estacionamento, escolha um ponto comercial que tenha um estacionamento bom, amplo e de fácil acesso. É isso aí, meus amigos. Essas foram aí 4 dicas iniciais para você que quer investir numa padaria. Espero do fundo do coração que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha ajudado você a tomar uma decisão mais assertiva na implantação do seu negócio. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like. Se inscreva no nosso canal se você está aqui assistindo e não é inscrito. Eu vejo aqui que mais de 90% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos. E se você aí está nesses 90%, se inscreve aí para não perder os nossos vídeos. Toda semana tem vídeo relacionado à gestão ou a curiosidades sobre a gastronomia que você com certeza vai gostar e que vai ajudar o seu negócio a faturar mais, a crescer mais rápido e a ser mais eficiente, é claro. Mais uma vez eu deixo aqui o meu abraço para você e até a próxima!